MEGA SPACE Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo prestígio de vocês aqui na nossa segunda rodada dupla do Marcas e Pilotos de 2012. E lembrando a todos que em novembro 17 e 18, em dezembro 8 e 9, nós seremos novamente mais duas rodadas, quatro etapas, as quatro etapas finais do Marcas e Pilotos de 2012. E lembrando que correndo nessa pista hoje nós temos o tricampeão paulista de marcas e alguns pilotos que também competem fora do estado. Mas como aqui é tudo rápido e o objetivo é a homenagem que a 21 está prestando hoje a um piloto que marcou história no automobilismo mineiro. Nós gostaríamos de chamar aqui o Vinícius Pimentel, ele que conquistou inúmeros títulos no Brasileiro de Marcas e Pilotos em companhia do Clemente e do Junqueira e sozinho. Enfim, esse cara marcou história em Minas Gerais e é conhecido no Brasil inteiro, inclusive pela construção de um mini muito bacana que o sonho deve acontecer em breve e a categoria dos mini possa realmente decolar e participar de campeonatos aí pelo Brasil afora. Obrigado Vinícius, parabéns. Bom, para quem não conhece o Toninho, a gente vai estar falando um pouquinho, contando um pouquinho, o Vinícius, um pouquinho da história dele. O Vinícius é renascido de Tarumirim, em 1951, filho de pai industrial, na área de plásticos injetados e de uma dedicada mãe, dona de casa que veio para Belo Horizonte ainda criança. Em 1969, iniciava sua trajetória no mundo do esporte motorizado, correndo de motocicleta. Já em 1971, ingressou nas competições automobilísticas, correndo de Passat no Campeonato Brasileiro de Turismo em provas de Endurance. O primeiro a acreditar e apostar em seu talento foi Carlos Calixto, atual proprietário em um dos maiores templos do país, o Meg Space. Que por meio das ignições eletrônicas certas, um produto de vanguarda para a época, patrocinou e apoiou esse talento. Nosso homenageado disputou o Campeonato Brasileiro de Turismo de Endurance, Torneio Passat, Grupo N Divisão 1, Copa Shell, Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, Campeonato Pautista de Turismo e Stock Car, sendo seus principais títulos Campeão Mineiro de Kart, Campeão Brasileiro de Marcas e Turismo, primeiro vencedor de uma prova nacional de autocross. Podemos dizer ainda que o nosso homenageado contribuiu de diversas maneiras para o automobilístico nacional. Em meados de 1975, no auge da crise mundial do petróleo, ele desenvolveu motores a álcool para competições. Um mês depois foi realizado o Festival do Álcool no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desenvolveu também a tecnologia dos motores turbos em competições automobilísticas. Um dos maiores, um dos mais renomados fabricantes de réplicas de carro, em especial os minicúperes. Uma curiosidade sobre o nosso campeão. Na década de 70, ele chegava de moto nas competições realizadas em torno do Mineirão e ajudava alguns pilotos a dar manutenção nos karts, o que lhe rendia boas voltas com os karts emprestados pelos pilotos. Vestia calça e camisa pelo avesso para não sujarem. Pegava um capacete emprestado e corria, vencendo várias provas assim e se destacando em relação aos demais pilotos. E é assim, com grande satisfação que está aqui o Dennis, responsável e representante pela 21 Comunicação, Marketing e Eventos, que vai entregar essa placa, ou seja, o troféu homenageando o nosso campeão Vinícius Pimentel. Parabéns, Início! Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Queria só dizer, Vinícius, que nós estamos vivendo agora o início de um novo marco na época, na era do copo e no bilhete do dinheiro. Onde você, sem dúvida nenhuma, foi o percursor de tudo isso aí que está acontecendo hoje. E eu tenho certeza que colheremos muitos frutos aí a partir do próximo ano. Nada mais justo do que a gente homenagear uma pessoa como você, que contribuiu tanto para o automobilismo nacional e continua contribuindo, nos agraciando aqui por sua presença. Muito obrigado e a gente espera sempre contar com você aqui. Bom, já falaram tudo, só tenho a agradecer e agradecer a Deus e receber a homenagem dessa em vida. Muito obrigado a todos e o ano que vem, se Deus quiser, estou lançando a categoria dos Mini Cooper para fortalecer cada vez mais o automobilismo, junto com a 21, que está não oferecendo cada vez mais. Tchau para vocês, foi. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.